As principais novidades em termos de calçados e bolsas, você sabe que a Santa Lola está sempre saindo na frente. A campanha está aí com algumas fotos que você já viu aí na nossa abertura, que veio maravilhosa. Um monte de homem tatuado, uma modelo americana, sofisticadíssima, com cara de Grace Kelly. A produção toda está luxuosa, pelo menos na minha opinião. Várias pessoas com quem eu conversei compartilham da mesma ideia. E essas peças que estão na campanha, nós já temos aqui na Santa Lola, em Foz do Iguaçu. Estamos aqui com a Taniase para falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Tudo bem, Val. O que você achou da campanha? Achei linda. Gente, ela é uma Angel da Victoria's Secret, né? É, é uma Angel. Esqueci o nome da modelo agora, mas ela é uma top. E a produção, cabelo, a roupa... Que bonita, né? Eu gostei dessa pegada de modelos tatuados. Esse conceito, né? Até porque a coleção vem no início com essa história Navy, né? Navy. Eu achei bem legal, Val. Gostei muito. Eu achei que deu aquele ar sofisticado, mas também uma coisa meio ousada, né? No limite. Ficou bacana. Como isso aqui? Me diz o que é isso. Esse é uma inspiração no Lavotan. Você já viu, né? Já. Super idêntico. Tirando a sola vermelha, né? E o preço, né? É uma inspiração. E o preço, claro. Com certeza. Deve ser uns 10 vezes menos. Mas isso. Está sendo simpático. E olha isso. Navy total, né? Navy total. A transparência, que a gente já mostrou nas sapatilhas, né? Para quem não gosta de sapatilha, uma boa opção. Olha que salto, Val. Maravilhoso. Luxo. E olha as cores. Dois no verniz e um no nobook. Para quem não quer usar muito no colorido, vai de preto. Não tem erro. Isso aqui no pé fica maravilhoso. Nossa, fica um sonho. Dá impressão que o pé está nu, né? O transparente. É, dá impressão que essas tiras, elas estão assim colocadas em cima do pé, soltas. Maravilhoso. Eu fiquei encantado. E esses tênis aqui, o que é isso? Então, nós recebemos ontem, Val, esses tênis. Olha isso. Ele é super macio, super confortável. Eu estou sentindo aqui no... Legal, né? Esse aqui, então, mais ainda, né? Esse papel. Sabe aquela coisa assim, um ar... No dia que você está à toa, um ar despojado, um jeans, uma camiseta, uma t-shirt, um tênis. Não tem nada, apertando um tênis, um tênis diferente. E o preço disso, Val... Não, olha isso. É uma coisa... Não tenho o que falar. Que bom, né? E esse aqui, aquele clássico. Esse é o clássico que nós recebemos na sapatilha. Eu sei que as pessoas já estão um pouquinho cansadas do spike, mas ele continua um pouco no verão, né, Val? Não, ele continua e assim, numa peça como essa aqui, que é um sapato dourado, um sapato dourado com spike. Está maravilhoso. Dá uma hora de rebeldia. Exatamente, e a pessoa pode usar. Tem muita gente que fala assim, ah, mês dourado, vou usar com jeans, não é legal? Olha, do jeito que você está, era só colocar isso aqui, uma bolsa, você está muito bem finalizando a produção. Exatamente. Eu acho que dá um up, né? Exatamente. Dá um ar mais chique, mais glamuroso. Dá uma produção mais básica, mas o sapato e a bolsa levanta tudo. E essa sapatilha aqui, toda no ouro. Para quem já prefere uma sapatilha, uma sapatilha toda no ouro. Toda no ouro e com a ponteira metalizada. Com a ponteira metalizada. Ela é linda, né? E super confortável. E é isso aqui, tem uma pegada no 60, especificamente. Pois é, no 60, a mistura com o metalizado e na cor clarinha, né, que é uma coisa do verão. Eu gosto desse corte aqui, isso aqui que identifica no 60. E você tem um que é fechado aqui e aberto no lado, porque ele tem essa coisa do off-white, que é quase um branco, e deu dourado e dá uma revitalizada, né? Exatamente. E para as roupas que estão bem coloridas, eu acho que é bacana. Eu gosto muito a parte de trás dele, Val. Olha isso. Isso aqui dá uma segurança incrível, né? Não, e fica lindo, fica uma coisa sexy, sabe? Eu gosto demais. E esse aqui é na linha Navy? A linha Navy. Olha que bonita. Para quem gosta de uma rasteira, uma sandalinha, super bacana, linda, né? Maravilhosa. Uma cor neutra. Bronzeada, desaparece do pé. Nossa, desaparece. Só fica o metal. O metal. E esse aqui? Esses são os slip-on, né? Que é o tênis iate, que eles chamam. É super bacana, né? É verdade, é isso mesmo, o tênis iate. E isso daqui antigamente se usava bastante, lembra? Quando eu ia no colégio, bem antigamente. Bem antigamente. Agora ele vem em outras versões, no verniz, no cobra. Sim, esse verniz tem uma tela seca, que lindo. Esse já está bem mais sofisticado. Isso daqui para você usar num dia de lazer, assim, você colocar uma bermuda, uma calça branca. Pensa. Ai, adorei. Perfeito. E olha, tem três versões. Você escolhe o seu estilo e aí escolhe essa peça. E essas sapatilhas aqui? Essas sapatilhas são legais, porque elas são, olha, que lindas. São os tons açucarados, né? Os tons açucarados, né? As canicolores, que também vem um pouquinho no verão, misturado com metalizado, no caso aqui o prato. E esse aqui? E esse, para quem gosta de uma coisa mais básica, mais clássica, é o dourado com preto, que é super básico. Básico. Gente, adorei isso. E essas bolsas aqui? Então, essas bolsas chegaram agora, Val. O que é essa bolsa? Me explica. Com uma alça só. E daí no preto, no fendi, que é uma cor clássica. E olha que bacana, ela abre. Ela não tem nenhum empecilho, não é difícil, não cai, ela fica perfeita. Maravilhosa. Um bolsinho atrás, para quem quer guardar uma chave, um celular, você não tem que abrir a bolsa toda hora. Essa aqui também na mesma linha. Na mesma linha. Essa é estilo pasta, né? Os bauzinhos. Olha que bacana, Val. A cor também é boa, né? Linda, né? Eu acho que é uma cor bem neutra. São cores fechadas, mas ao mesmo tempo claras. Olha, super espaçosa. Sabe? Dá para levar um iPod dentro, um notebook, enfim. E essa, uma opção mais ousada, que é de onça. Aí o modelo está bonito. Com uma segunda alça. Olha, é um saco e daí ela está presa aqui. Ela está presa aqui e tem a segunda alça. Para quem gosta. Que pode tirar. Seria tirada. Quem quer ficar com a alça, né? Mas quem quiser, olha que bacana. Nessa linha aqui, eu vi que você recebeu sapatilha, recebeu umas sandalinhas abertas atrás também. O animal print, ele continua, né, Val? A gente recebeu rasteira, a gente recebeu sapatilha, escarpão. Ele vem bastantinho no verão. Eu também. A gente acha que é meio coisa de inverno, mas ele vem. Mas é que na moda feminina também veio. Apareceu piton, pele de cobra, jacaré, oncinha, tudo isso apareceu. É o animal mais forte, né? É uma pegada bem ousada com a cara de cavale. Porque eu acho que essa pegada meio azuleja agora dá um tempo, não dá, Val? E daí eles vão nessa. Eu acho que é legal. Bom, as principais tendências do mundo fashion em termos de calçados e bolsas, as mais modernas, mais arrojadas, com preço pequenininho, você encontra aqui na Santa Lula. Isso aqui é só uma amostra daquilo que tem hoje na loja. O programa é gravado, durante o tempo que o programa está no ar já chegaram mais novidades. Vem até aqui e saia na frente com os calçados da Santa Lula, pagando um preço pequenininho, com calçado moderno e arrojado. É isso? É isso, Val. Obrigado. Eu agradeço. E aí E aí E aí E aí E aí